Para o escritor, coaxe e terapeuta quântico brasileiro, Helio Menagluso, a frase a leitura é a ponte entre a ignorância e o conhecimento. Estamos transcendendo, gratidão expressa a importância da leitura como um meio de adquirir conhecimento e superar a ignorância. A leitura é a ponte entre a ignorância e o conhecimento, essa afirmação destaca o papel fundamental da leitura como um caminho para o aprendizado. Através da leitura, podemos acessar uma vasta gama de informações, ideias e perspectivas que nos ajudam a expandir nosso conhecimento sobre o mundo. Enquanto a ignorância representa a falta de conhecimento ou compreensão, a leitura serve como uma ponte que nos permite atravessar essa lacuna e alcançar um nível mais elevado de sabedoria e evolução. Estamos transcendendo sugere que, ao nos envolvermos na leitura e buscarmos o conhecimento, ultrapassamos nossos limites atuais, nos elevando além das limitações da ignorância e expandindo nossa compreensão do mundo. A transcendência é uma evolução pessoal e intelectual. Gratidão expressa um sentimento de apreço e reconhecimento pela oportunidade de ter acesso à leitura e, consequentemente, ao conhecimento. A gratidão pode ser direcionada aos autores, aos professores, às instituições e a todas as pessoas envolvidas na criação, promoção e disseminação do conhecimento por meio da escrita e da leitura. A leitura é um meio valioso para superar a ignorância e adquirir conhecimento e desperta um sentimento de gratidão pela oportunidade de crescer intelectualmente. Estamos transcendendo. Gratidão.